Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, antes de mais nada né, já sabe né, deixa aquele likezão aqui né, que hoje sabe o que que é né, hoje é uma sexta-feira, então toda sexta-feira que a gente tem na sexta-feira é sexta louca, é isso aí gente ó, sexta louca, que eu tenho aqui hoje aqui, tá, ó, eu tenho aqui uma miragemzinha, tá, e a miragemzinha é o seguinte ó, presta atenção né, vamos ver se eu consigo mostrar aqui um papelote de bichinho que eu tenho que matar aqui ó, vou apertar o 2, tá, o 2 gente é o seguinte, né, o que que ela faz, ela planta umas minas no chão, tá, essas minas explodem quando eu tô aproximando aqui, então eu tô usando aqui uma miragem com bastante alcance né, um bom dano, tá, e olha lá, tá vendo ó, vê se vocês conseguem ver ali o dano dos bichinhos desaparecendo ó, contra dois de novo ó, vai ter uma hora que vai ter dano ó, tá vendo ó, vai ter só dano ali ó, ó, eu vou começar a andar ali lá pro baixo pra vocês verem ó, o que que ela faz, ela pega alguns itens que são coletáveis, e transforma isso em minas, tá, vê se eu consigo mostrar pelo céu, ó, tá vendo aqui ó, essa fumacinha aqui ó, tá vendo ó, ó, isso aqui ó, né, o que que ela faz, quando o bichinho passa aqui ó, ele morre, como eu tô com alcance muito forte, então um monte de itens meus, tá, transformam isso em minas, né, só que também tem o seguinte né, as manas também viram isso aqui né, o que eu faço, eu tô correndo, eu tô correndo aqui ó, no mapa, tá vendo ó, pego a mana, né, que tá no chão, algumas né, e, rapidinho, olha lá, os inimigos desaparecem, até o pessoal fica assim ó, mas cadê o, cadê os mob dan, é, ele simplesmente desaparece, eu vou usar o dois aqui ó, de novo lá gente ó, abrir o dois em cima do dois ó, pum, opa, não tem o dois aqui, peraí ó, já foi, tá vendo lá, ó, cadê os inimigos, tá vendo lá, ó, cadê os inimigos, tá vendo lá, ah, só tem ó, aqui é o Unify, né, então assim, com essa build aqui, ó, você viu ali o dano que deu em geral, você consegue ir, basicamente, ó, eu faço aqui até uma horda, 30, é, eu vou até a 30, né, com não muita dificuldade, eu aperto dois de novo ó, deixa vocês verem aqui ó, um pouco ele pode desaparecer, pra ter um dano assim, dar um dano geral, entendeu, cadê mais, vocês vão perceber aqui ó, né, então essa aqui é a build da miragem, ioiô, porque é o seguinte, eu tô aqui, em Júpiter, né, numa defesa, né, e o bacana é o seguinte, aqui também é um lugar bacana, pra você tá dropando bastante mesmo, tá, é rapidinho, porque essa, essa build aqui, ela mata quase um dano em área, né, então, ó, tá vendo, ó, mas eu vou extrair aqui, só pra aquele aí, não, mas eu tenho que extrair pra poder mostrar a build, né gente, então é o seguinte, vamos lá mostrar pra vocês a build, né, aqui você vai até embora, ó, pode ver que ó, lá, veio mesmo e mesmo, tá vendo, ó, eu fiz isso aqui, acho que foram em menos de 5, 8 minutos, vamos ver aqui quanto foi, geralmente, ó, tá vendo, ó, em 7 minutos, tá vendo, ó, foram 10 horas em 7 minutos, muito rapidinho, né, pra ver que deu uma dano aqui, tá vendo, ó, enquanto eu matei 600 bichos, os caras mataram ali, mataram o quê, mataram 7, 5 e 11, até injusto com eles, né, e, assim, o que você vai fazer, basicamente você vai montar ela com alcance e dano, e ter um mod sindicato, tá, vou até pegar aqui primeiro, o do sindicato dela, pra lembrar onde que que tá, deixa eu pôr aqui, não sei nem mais onde, aqui, deixa eu ver oferenda, deixa eu ver miragem, aqui, ó, miragem, não é aqui, eu quero lembrar em qual, em qual sindicato que ela tá, miragem, também não é aqui, se ela não tiver no, o seu, né, porque assim, esses aqui são os meus, né, se ela não tiver aqui, ó, miragem, não é isso aqui, tá vendo, ó, essa aqui, ó, o dano dos seus clones aumentado, né, então aqui é da miragem, vamos ver qual que tá na miragem aqui, ó, miragem, tá vendo, ampliação, bicho, que nome esquisito, aqui, ó, slake of hands, munição e orbes derrubados, viram minas de aproximidade, que causam 500 de dano com 100% de chance de ser ativada, vê, então passou lá, ativou, beleza, então ela tá aqui em X of, X, opa, tá aí, oferenda aqui, peraí, tá aí, ab, 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 é isso aí, é isso aí, não é complicado aqui, gente, então vou mostrar pra vocês a videozinha aqui, se vão gostar, viu, ela é bem eficiente, e aí eu vou terminar o vídeo fazendo um pouquinho lá, pra vocês verem também com mais calma, tá, então tá aqui, ó, vou aprimorar aqui, tá, basicamente arma, não se esquece, gente, não tá nem de arma aqui, só mesmo ela, tá, eu fiz duas builds, tá, essa aqui, ó, tá vendo, com alcance, né, e tem uma outra build que eu fiz, que eu tirei um pouco de alcance, tá, pode perceber aqui, ó, tem mais força, menos alcance, e eu tô jogando agora com essa aqui, ó, com força, né, com bastante alcance, 280 e um pouco mais de força, o que eu fiz aqui? O Energize, tá, essas duas aqui, eles não são nem, nem se preocupam com isso, tá, gente, dá pra jogar até 100, tá, Ó, mas se eu pegar uma mana ali, eu conseguir encher, tá, mas assim, o Guardian não faz nenhum efeito aqui, não precisa deixar de jogar até 100, tá, o que a gente tem aqui, ó, um Cruzee Project, né, pra reduzir a armadura, os inimigos, essa aura aqui também, ó, pra poder aumentar o meu alcance também, ó, Cuman in Drift, né, também outro alcance aqui, ó, Stretch, o Flow, se você não tiver o Flow, né, então lembre-se, né, se você não tiver o Flow, você usa o Flow normalzinho lá, tá, gente, você perde um pouquinho de energia, mas fazer o que, né, um Brawl Intensify é a mesma coisa, tá, se você não tiver o Intensify, você vem aqui, ó, Intensify, tá vendo, ó, então você trocaria também, tá, por esse aqui, tá, um dá 44%, o outro vai dar 30%, tá, ah, Continuous é a mesma coisa, Continuous, se você não tiver, tá, então você pode estar, não se preocupe, já não tem o Continuous, não se preocupe, tá, você põe isso aqui, ó, no lugar, tá, vai ter, vai ficar um pouco mais, um pouco mais fraco, um pouquinho a coisa, mas dá pra fazer do mesmo jeito, tá, gente, coloquei aqui, ó, um Bleed Rage, tá vendo, ó, ele tira um pouco minha eficiência, eu vou gastar mais mana, né, mas dá um aumento de força gigantesco, tá vendo, aí o Over Extender aumenta meu alcance, né, só que tira a força, então eu tô fazendo o quê? Como esse dá 99 de força, esse aqui me dá menos 60, então eu consigo manter um pouco mais de força usando esses dois combos aqui, tá, beleza, só que eu perco a eficiência, e o mod de sindicato que eu tava usando lá, tá, esse aqui que eu tava jogando lá, então essa aqui é o Build do, da Midage YoYo, tá, antes de ir pra lá, a gente tem aqui uma novidade aqui, né, então como hoje é sexta-feira, né, eu vou lá pra missãozinha, mas eu queria fazer o seguinte, né, eu queria fazer aqui um agradecimento pessoal, que tem um pessoal, caramba, que tá ali, eles estão fazendo praticamente parte do, do, do canal aqui, né, eu peguei aqui pra vocês verem aqui, ó, vamos lá, mostrar aqui um pouco, agradecer aí o pessoal que tá, que tá ali, né, toda hora mandando informação pra mim, ó, tem o Gabriel de Lys, o Gabriel Lys, Macilene Silva, Gabriel Gemedina, Gustavo Barros, Júlio Alves, Doutor Isvaldo, Guilherme, Guilherme, esqueci, todo horto, ó, Guilherme que vai participar aqui dos comentários, tá vendo, ó, Fogueteiro Rio de Janeiro, Rafael Oliveira, Bruno Lima, Daniel Luz, Marcelene de novo aqui, a Silva, Zayne, né, Zayne Zouman Kuhn, Sublime Oficial, aí o Guilherme, Guilherme de novo, Black Panther, Marlon, o Dicasso, Black Panther, Isaac Mendes, Alex Odial, Vinícius, é, é uma porrada de gente que tá participando aqui, ó, tamo tomando comentários, né, e assim, eu não vou ler os comentários, eu tô respondendo quase todos os comentários, né, mas, ok, o Marcos Souza, o antecipado, né, esse aqui sempre manda mensagem aqui, e é legal que ele manda umas coisas bem, bem assim, a vez eu faço vídeo, como eu falo, eu não sei, eu sei um pouco, não sei tudo, né, e tem pessoal que realmente manja bastante, até mais que eu, bem mais que eu, então o pessoal acaba complementando o vídeo, eu posto um vídeo e eles esquecem algumas coisas, o pessoal acompanha, complementa lá, e acaba ajudando bastante, então assim, ó, de coração, tudo que tá escrevendo aqui, ó, e aí vai, tá, ó, Víctor Moraes, né, Alex Maciel, né, antecipado de novo, né, então aí vai, todo mundo que tá participando aqui, ó, tem o Eurálio Santos, né, então, todo mundo que tá participando aqui nos comentários, eu tô tentando responder a todos, né, então assim, ó, você vê que tem aqui, ó, é muito comentário, gente, então, bom, obrigado a todo mundo que tá participando aqui, né, que tá, de alguma maneira, tá aqui ativo, né, tá aí comentando, tá aí escrevendo o canal aqui, então, tem pessoal participando, é assim, quando chegar a 10 mil views, op, 10 mil likes, opa, deu um monte de tio, 10 mil inscritos, gente, 10 mil inscritos, quando chegar a 10 mil inscritos, eu vou começar a fazer a live, tá, gente, então assim, todo mundo que tá participando aí, obrigado de coração, né, bom, quem tiver até aqui, ó, eu vou entrar lá um pouquinho lá, tá, vou fazer mais uma missãozinha aqui, com a build, eu e eu, né, então você aí, desejar, valeu e pelo abração, né, e até amanhã, gente, falou? Aí pessoal, valeu, até a próxima, até amanhã, e dá o likezinho aqui, e aperta o sininho, né, e você quer ir do paraquedas aí, rapaz, se inscreve no canal, vamos chegar a 10 mil aí pra poder fazer a live, beleza? Falou, pessoal, até amanhã!